e é um dia como qualquer outro eu estava indo para casa do meu trabalho tudo eu queria chegar em casa e descansar mas nada poderiam preparar para o que aconteceria a noite e chegamos em casa com a trabalhou agora descanso mercido mas esse clima não ajuda em tudo escuro caramba velho os caras cair numa sombra ele vai para Nárnia abrir a porta aqui alô seja bem-vindo Alisa e a escada está em construção e para lá para usar o elevador na direita mas será que tem mais alguma coisa porque tem uma escada tem construção como os caras e não eu sinto falta quando eu era criança e esse não é o caminho para o apartamento então aí não tem não tem opção então mesmo vamos para lá vamos para lá vamos descansar e eu subi olha que legal não tem nem andar teto é um apartamento diferenciado né mano cara pô quem pode pode e isso morrendo acabou o jogo e daí a gente foi para foi para um zk e não é uma pena tem um jogo de de terror se fosse um mangá japonês mangá japonês é foda mas se fosse um mangá não tinha para um zk e aí abre a porta escutar dia 63 Dr. Ames e eu estamos ficando muito perto da solução para trazer o Alex nós temos usado um material criado por mim que eu gostaria de chamar material Y material Y tem propriedades muito específicas que podem trazer os mortos mas é muito instável e não foi testado de forma então eu não vou deixar o Dr. Ames esse conhecimento eu medo que se você pudesse saber sobre isso o que o material está na cidade basicamente eles estão trentando trentando é foda tentando trazer alguém de volta à vida usando um material aí estranho e é isso e tem uma lanterna agora e aparentemente não deu algum deu bom ali hein que isso um negócio verde parece que eu preciso de um cartão esse cara não tem chave velho o que eu sou que eu sou que eu sou não tem disso a última parte e o cara errei é isso restart nossa vesti velho agora e tem um cartão aqui ali a nossa sua lanterna tá mais atrapalhando que ajudando e pegar um cartão Ok é aqui né e quando as casas que tem biblioteca subterrânea outro negócio de áudio vamos ver Encontrou o material aí ele vou analisar ele tá com medo de alguma coisa dá ruim com esse material é aparentemente deu ruim aqui em sangue na parede a gente vai ter que quebrar o vidro ali E aí e vai abrir algum lugar aqui Nossa e a negócio cai sozinho Oi mas se tá trancado e tiver abrir né pronto eles trancaram por algum motivo e olha só ó que beleza o papa não era real papai não era real e o cara tem ideia de issues a gente vê muito tiktok também e a caí não tem como pular e tá lá é boa agora foi agora foi um dá uma coisa aqui ó ó um negócio de áudio Bora ouvir de 116 e aí eu não acredito nisso Alex tá ali ela tá morta está completamente regenerada e ela parece exatamente como ela nem viu antes do acidente este é um dia enorme para o povo o único problema é que ela parece que não se lembrar nada do dia que ela morreu mas o resto da lembrança estão bem intactas Nós vamos manter ela na câmara de testes, mas o Dr. Ames está contra ela, então eu deixei ele ficar na câmara de testes com o Alex para evitar ele de ir louco. Meu Deus, eu não acredito que isso realmente está acontecendo. Ok. Não desista. Eu acredito em você, Elisa. Acabou. Nossa, esse foi curtinho em 1. Nossa, mas aquilo ela virou um monstro, velho. Nossa, é melhor ter deixado morta. É isso, rapaziada. Outro jogo curtinho, Negative 1. É simples, rápido. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.